Bom dia, Cleitinho! Bom dia, suas fupa borboleta! Que pra mim é dia. Como é que foi seu dia pra você estar assim, Cleitinho? Ah, não tá muito legal não, viu? Hoje mais cedo roubaram o meu mel? Três meses pra fazer esse mel, vou até tomar uma água. Nuda sim, velho. Nu, que brava, hein? Levei fora de meu navio. Aí, amiga, igual eu tava te falando. Oi, meu nome é Cleitinho, eu tô apaixonado... A vida não é um filme, né, velho? E agora, o pior de tudo... O quê? Os humanos querem virar abelhas para pousarem nas nossas flores. É o que, Cleitinho? É, ó lá! Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor.